A gente está encerrando, tem muita gente pedindo para você comentar novamente sobre a Maré. A gente já está aí, bom, 10 horas, a gente vai encerrar. A gente, enfim, a nossa equipe, tem gente da nossa equipe na Maré desde a manhã de hoje, estão lá até agora, acompanhando essa situação da entrada das forças de segurança na Maré. Esse é um debate que não se resume à Maré, mas nesse momento há uma preocupação imensa. Lembrando que a Maré trata-se de mais de 120 mil moradores, segundo o último censo, que foi feito há pouco tempo. Nós sabemos que o que a Maré precisa não é disso, a Maré precisa de muito mais do que isso. A Maré tem muita vida social, são muitos os movimentos sociais feitos por moradores e por pessoas de fora que têm uma longa história ali dentro da Maré. A Maré vai resistir culturalmente, vai resistir politicamente a isso. Não vai ser, o governo não imagine que vai conseguir ter uma relação autoritária sobre a Maré, porque ali as vozes, ao contrário de até outros lugares, elas vão aparecer. Então, a gente está acompanhando de perto, a gente sabe que uma pessoa morreu hoje, mas que não foi pelas mãos das forças de segurança, mas enfim, morreu, morreu um jovem de 15 anos, isso é muito ruim e que de alguma maneira a gente está acompanhando. Essa semana, acho que terça-feira, tem uma reunião dos movimentos sociais que já atuam dentro da Maré, nós vamos estar presentes. E na quinta-feira há uma intenção de fazer uma audiência pública pela manhã, com a presença do secretário de Segurança, para que faça um debate bastante amplo, honesto, transparente, do que se pretende dentro da Maré e quais as medidas têm que ser tomadas. Eu acho que isso é fundamental, o diálogo é importante, porque não podemos imaginar que na Maré, nesse momento, se pense numa militarização daquelas vidas e sem garantia de direitos fundamentais. Esses moradores têm que... Esse é o grande, maior problema das UPPs, além de tantos outros. Não há mediação, não há interlocução, não há capacidade desses moradores terem autonomia e decidirem sobre as suas vidas. Foram eles que construíram esse lugar, eles terão que ser ouvidos. Enfim, estamos encerrando. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado. A gente chegou aí a quanto? 1.600. É ótimo. E final de todo mês, a gente vai fazer uma Twitch Can. Então, a gente está no final de março, final de abril, a gente está voltando, fazendo novamente. Muito obrigado a todas e todos. Boa noite para vocês. Foi? 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 Obrigado.